No princípio do século passado, passando por Júnior de Fora, o poeta Daniel Pandira escreveu um poema onde dizia que em Júnior de Fora era o primeiro sorriso de que menina. Então eu fiz uma longa série, sei que jamais nem de esquecer este sorriso, pequeno céu, um paraíso, entre as montanhas de meninas erais, pelas manhãs. A brisa fria da colina cai sobre o rosto da menina, a princesinha mais linda que há. Ainda te vejo criança, adiante de esperança, aos pés do ovo do imperador. Eu recebi o convite de um amigo meu para participar do festival de música de Júnior e Flávio. O festival era realizado no cinema central, dia e noite, a gluta é por vir aqui, era uma festa, o festival era uma tela. A música foi classificada para o festival em 1972 e aí o coordenador da equipe perguntou ao que é que você quer para a interpretação mística. Falei, mostra-me o papá, eles eram de Carlos, Elza Soares e Claramonte. Se nenhuma das três quiserem, eu tô fora, pode eliminar a música. E aí ele foi por aí, gostou a cara, foi tudo bem. O momento mais importante foi exatamente o seu celular em música. E aí, ganhando visibilidade, então ficou legal. O que apresenta é o seguinte, é o ciclo da amizade que eu tenho, reconhecimento nas pessoas. Acho que isso é muito importante. Suí de fora é assim, quem não conhece minha vida, a cada dia uma cidade melhor para se viver.